A Ecofábrica Criativa já está na quarta turma e o objetivo é trabalhar em parceria também com o meio ambiente. Então todas as madeiras que são recolhidas por um serviço da prefeitura chamado Catatreco, elas são levadas para a marcenaria. E a ideia é que esses alunos do curso de marcenaria ecológica trabalhem a partir dessas madeiras reaproveitadas. Então a gente quer diminuir o número de madeiras que vão para os aterros e oferecer uma qualificação profissional para esses alunos que vão trabalhar nesse curso de marcenaria ecológica e se qualificar aprendendo essa profissão para depois entrar no mercado de trabalho. Encontro Criativo é algo fantástico porque os alunos têm a oportunidade de conhecer arquitetos renomados na cidade e trabalhar em projetos que esses arquitetos criaram e os alunos estão executando. E eu acredito que para os arquitetos também é uma satisfação muito grande ver o seu projeto sendo executado por um aluno dentro de um projeto social. Então assim, é algo realmente que nos enche de orgulho essa ideia do Encontro Criativo. Estamos em mais de 23, 24 marcas e mais de 50 unidades na cidade espalhadas. Então são 50 pontos que vão ter essas peças à disposição, que já são pontos bacanas na cidade, que são lojas de decoração, de design, de construção. E já tem um fluxo de pessoas. Então você acaba dando uma visibilidade ao produto muito maior porque as lojas já têm essa característica, já é o perfil da loja. E retrata muito bem a economia criativa no circuito completo, né? Desde a hora que você capta um material que não é utilizado, passou a ter uma utilidade, ganhou um valor agregado pelo toque do profissional. Você treinou um marceneiro que não tinha uma formação. O material foi vendido e ainda se arrecadou fundo para sustentar o próprio projeto em si. Quando você interage com pessoas, é muito bacana, né? Porque você começa com um aluno que não conhece nada de marcenaria e no final eles estão interpretando os projetos e montando. Isso aqui é fantástico, né? Para mim é muito bom. Porque eu ficava em casa e não fazia nada. Aqui eu me distraio, estou aprendendo alguma coisa. E o interessante é aprender, né? A gente tem uma procura muito grande, realmente foi um projeto que deu muito certo e que sem o apoio do Clube Design a gente não conseguiria realizar. Então é uma parceria de sucesso realmente que está dando muito certo.